... A barça sair na ponta se tiver dinheiro. Vergonha... ...zero! Não precisa ser vergonha! Que vergonha! Só zero?! Que até a idronomia? Somos poucos, mas fazendo barulho. Compramos tão na mesma padaria dos especiais. Não são só por vinte portas! Ataque a bola selva E cá nele Tá feliz É o sábado É o sábado É o sábado E a cara que passa nos olhos É, a cara que é bom Eu não sei, mas o que eunero se jogue É, ele, ele Ele, ele, ele Ele, ele, ele Ele, ele, ele Ele, ele, ele Boa tarde.